Quando eu falei sobre a poesia de Adão, em que ele diz Esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada Eu fiz a exposição desses versos, são uma poesia que Adão pronunciou Quando viu Eva, e eu disse, enquanto explicava Eu falei algo sobre o sentido da palavra varoa Varoa, homem no hebraico ish, o varão E a varoa ishá, ish e ishá E eu disse aos irmãos que existe no sufixo a De ishá, existe o sentido de direção Ou seja, o homem deve olhar para sua esposa E ir na direção dela Ela deve ser o seu alvo, a sua meta Assim como Adão, Adã se dirige para o pó ou para a terra Adama, onde nós encontramos um outro sufixo também de direção Adama, assim também ele deve vir na direção da sua esposa Como um destino fixo e permanente Isso milita contra a separação, contra o divórcio, contra tudo isso Mas me procuraram ao longo da semana Perguntando como, em termos práticos O homem deve ir na direção de sua mulher Como isso deve ocorrer na prática do dia a dia E nós podemos, diante de uma pergunta como essa Nós podemos usar a nossa imaginação E criar ideias que possam refletir o sentido de direção Mas eu não posso, como pregador da escritura Como expositor da palavra Eu não posso, eu não estou autorizado Pelo meu senhor A compartilhar com os irmãos Aos movimentos da minha mente e da minha imaginação Eu não posso ficar inventando coisas aqui E falando o que eu acho Para que uma resposta como essa seja dada É necessário que ela seja buscada no próprio texto E o próprio texto, ele fornece a resposta a isso Como o homem, o marido Pode ir na direção de sua esposa E a resposta a isso está no versículo seguinte O versículo seguinte diz Por isso deixa o homem pai e mãe E se une a sua mulher E isso significa o seguinte O homem, claro, entre outras coisas Eu já expliquei esse versículo também Mas entre outras coisas significa Que o marido, ele deve fazer da sua esposa A pessoa que ocupa o espaço prioritário na sua vida Não é mais o pai Não é mais a mãe Que tem o lugar número um na sua vida Quem tem o lugar número um na sua vida A partir de agora É a sua esposa Ele deve cuidar dela Amá-la Protegê-la Se colocar ao seu lado Até o fim da sua vida Colocando-a acima de qualquer outra pessoa Inclusive acima dos seus filhos Ela deve ser a pessoa número um na sua vida Ele deve se preocupar com ela Ela está com medo Eu vou trabalhar para esvaziar o seu coração de medo Ela está cansada Eu vou trabalhar para promover o seu descanso Ela está sozinha Eu vou trabalhar para saciar a sua necessidade de companhia Ela será o meu alvo Ela será o meu norte Eu irei na direção dela Então o homem tem que fazer isso É assim que o homem irá na direção de sua mulher É assim que Ix irá na direção de Ixá É assim que o homem irá na direção de sua mulher É assim que o homem irá na direção de sua mulher